Salve, salve pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter a companhia de vocês. Olha, presta muita atenção. Hoje nós trazemos atualizações de uma das famílias que também marcaram muito o nosso canal. Eu vou dar uma pista para vocês. Um casal de pássaros, seu gavião e dona gaivota. Aliás, uma família maravilhosa que teve uma trajetória aqui pelo nosso canal. Recentemente, nós ajudamos a finalizar a casa deles e essa casa ficou incrível. Hoje, pessoal, eu estou trazendo uma surpresa maravilhosa para a família. Especialmente para a dona Ana. Carinhosamente conhecida por nós como dona gaivota. Ela não sabe que vai ganhar essa surpresa. O seu gavião já está aqui na minha frente olhando encantado para esse presente incrível que foi enviado por uma seguidora anônima. Ela não quis se identificar, mas recebe todo o nosso carinho e gratidão por ajudar a levar alegria a tantas pessoas que a gente acompanha. Vamos que vamos! Se você estava com saudade e lembra dessa família, já deixa o like para deixar esse vídeo mais bonito. Já deixa um comentário se você vai gostar desse presente. E é isso. Estamos nos aproximando desse momento. Eles moram aqui nessa rua. E a dona gaivota está lá dentro de casa. Seu gavião já está aqui do lado de fora. Seu gavião! Tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo. Rapaz, quanto tempo, né? Já faz um tempo que a gente não se vê. Muita saudade da galera. Alô aí, galera. Um alô, galera. Saudade aí, ó. Vocês lembram do seu gavião, pessoal? Coloca nos comentários aí, por gentileza. Como é que está a família? A família está... Todo mundo bem? Todo mundo bem. Saúde, graças a Deus. Graças a Deus. O senhor lembra do Cobra Choca? Cobra Choca, lembro. Quem é ele? É o Nonato. O Nonato Cobra Choca. Seu gavião trabalhou junto com o Nonato ainda nas primeiras construções do nosso canal. Tem história, né? Eu estava falando aqui para o pessoal também que esse povão ajudou a mudar a realidade de vocês aqui, né, seu gavião? Tranquilo. A casa de vocês hoje está linda, maravilhosa, finalizada. Primeiramente Deus, depois você e a galera do canal. O povo vão ficar acompanhando. Não é isso? O povão bonito. Seu gavião, que presente é isso? Está um fogãozinho aqui. Que presente lindo. Gente, olha isso. Isso aqui, galera, é um fogão que a família de vocês está recebendo hoje, tá bom? Esse fogão é muito lindo, seu gavião. Foi enviado por uma seguidora anônima. Será que a Dona Ana vai gostar? Claro que vai sim. Será? Era o sonho dela. Não chorar de alegria, né? Ela é muito emotiva, né? Era o sonho dela, um fogão. Obrigado aí, galera, pelo presente da minha velha. Vai ficar muito feliz. Estamos juntos e misturados aqui. Pronto. Vamos lá dentro conversar com ela? Antes da gente levar esse presente, deixa eu mostrar aqui para o pessoal mais um pouquinho. Galera, aqui não é qualquer fogão não, viu? É o fogão. Até a embalagem do bicho é diferente, seu gavião. Até a embalagem é diferente. Dá uma olhada aí. Eu acho que ela vai gostar muito. Claro que vai. Vamos lá na casa. Vamos lá conversar com ela. Vamos chegando aqui. A casa do pessoal aí, linda, maravilhosa. Cheio de plantas. Cheio de flores. Que planta é essa aqui? Por acaso é rabo de macaco ou rabo de gato? Rabo de macaco. Eu acertei? Acertou. É rabo de macaco mesmo? Pô, eu falei brincando. Meu Deus do céu. Parece um rabo de um gato também, né? Rabo de macaco. A dona Ana. Aqui é rosa. Aqui também, né, meu amigo? Rosa vermelha. Quem não conheceu uma rosa? Rosa vermelha. Olha só o gavião. Não é rosa rosa, não. Rosa é rosa, né? É rosa, sacou aí. Rosa vermelha é outra, né, dona Ana? Rosa choque. Isso aqui é rosa choque. Mas ela não dá choque não, né? Não. Ah, é só a cor. Vamos entrando, voltando aqui, depois de um tempo. A casa do casal mais querido do Brasil. Eu até brinquei no começo desse vídeo, né? Dando uma dica para o pessoal. Só um casal de pássaros. Bom dia, senhor. Como é que a senhora tá? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus, na medida do possível. Só gratidão. Tava com saudade do pessoal? Muita saudade. O seu gavião falou que tava com muita saudade da galera aí. Saudade mesmo. Valeu o tempo. É, a gente sente muita saudade de todos, de você. A gente sente saudade de tudo. É mesmo? Só gratidão a todos. Perfeito. Maravilhoso. Eu tô vendo aqui que a casa de vocês está extremamente linda, né? Eu tava até comentando no começo desse vídeo. O que o pessoal fez pela família de vocês. Nada no mundo paga. A realização do maior sonho. Com certeza. É uma coisa que eu morro desse mundo e não esqueço nunca. É mesmo, seu gavião. Gratidão pra sempre. Gratidão. Tu é doido. Só gratidão a todos. E só Jesus paga dando a saúde de cada um. Muita saúde pra você também. Obrigado. É só gratidão. Amém, seu gavião. Amém, gente. Todo dia eu agradeço o Senhor. Todo santo dia eu agradeço o Senhor. Pela dádiva da bênção que Ele nos deu. Porque pra mim é inexplicável dizer que não foi uma bênção do Senhor. Pode quem não quiser acreditar, mas eu acredito no fundo do meu coração. Amém. Porque é só Ele que pode fazer o que Ele fez por nós. Isso aqui foi um milagre de Deus. Foi. Foi. Aquele tempo que eu te encontrei lá. E naquele tempo aí Jesus já abriu o caminho pra mim. Graças a Deus. Deus abriu o caminho. O povo veio atrás. Veio atrás. Realizou o sonho de vocês. Todo mundo feliz. E a gratidão no coração é eterna. É, sim. Eu sempre digo às pessoas, né? Vocês são uma das famílias mais agradecidas, assim. Famílias que mais valorizaram a nossa passagem por aqui. Eu fico muito feliz. É sempre um prazer retornar na casa de vocês. Tá bom? Prazer é todo nosso de receber, receber tudo do canal. Obrigado. Ficamos muito felizes. Amém. Vamos entrar aqui. Eu quero mostrar um pouquinho da casa pro pessoal que acompanha. E tem muita gente ainda que não viu, né? Ou que não conhece a família de vocês. Só recapitulando. Pessoal, olha. Graças a vocês nós conseguimos finalizar a casa do seu gavião e da dona Gaivota. E o povo também ajudou muito com a mobília. Não foi, gente? Foi. Dona Gaivota, a senhora lembra o que a senhora já ganhou aqui nessa casa de móveis eletrodomésticos? Eu lembro. O quê? Eu ganhei primeiro a minha geladeira. Geladeira. E ela tá linda, gente. Depois... Eu fico impressionado como vocês cuidam das coisas. Depois... Porque essa geladeira já tem mais de um ano, não tem, seu gavião? Tem, sim. E você observa o zelo dessa geladeira. Ela parece que acabou de sair e foi da loja, menina. Pois é. A senhora que cuida? Eu cuido. É mesmo? Eu cuido das minhas coisas, graças a Deus. Oh, que maravilha. Porque não fui eu que comprei, mas eu sei o quanto custa. E que eu não teria condições de comprar. Então, tudo que eu ganho... A senhora valoriza. Eu valorizo, eu zelo. Ai, que maravilha. O que mais? O meu armário. Olha o armário lindo aqui que ela ganhou também, ó. O armário também impecavelmente lindo. Eu ganhei o armário, eu ganhei o sofá, eu ganhei as camas, os guarda-roupas. Ganhei minha pia. Ganhou a pia dentro de casa, que era um desejo da senhora, tá aqui. Ganhei minha pia. Sofá. Televisão. Uma linda televisão. A reforma da casa. A reforma da casa todinha. Gente, foi muita coisa, não foi? Vamos aqui na sala, rapidinho. A sala de vocês é linda. Pessoal, dá uma olhada aí como é que ficou. Faz um tempo que a gente não vem aqui gravar. E nós estamos aqui nesse momento. Essa bicicleta é do senhor, seu Gavião? Da Maria. Da Maria, né? A Maria Eduarda tá um pouco dodói, né? Ela tá deitadinha ali. Tá com gripe, né? Tranquilo, sem problema. Pois é. Aí aqui a sala do pessoal, ó. Bem linda, bem bonita. A televisão ali. Tá certo. A senhora também ganhou o que mais? Fogão, né? Fogão novo. Ganhou na época? Não. Só faltou só a mesa e o fogão. Ah, a senhora não ganhou o fogão, não? Não. Ganhei, não. Menino, então, meu Deus do céu. Ganhei só... Não. Ixi, Maria. Então teve um erro, seu Gavião. É, foi mesmo. Tem certeza, dona Gaivota, que a gente não entregou um fogão aqui, não, pra senhora? Não. E aquele fogão ali não é um novo, não? É, não. É o meu velhinho. Ah, esse fogão aqui não é novo, não. Não. Ai, meu Deus do céu. Quantos anos tem esse fogão? Meu filho, eu não sei. Quantos anos de história, não sabe? Eu já ganhei ele. Foi uma doação, né? É, já foi uma doação. E tá funcionando? Funcionando a boca. É? É. Liga aí, bora ver. Não é boa que eu fumo. Mesmo assim, ele tá cozinhando. Tá. Cuidado, seu Gavião. Eita. Mas aqui não tem mais botão na frente, não? Não é o barulho aqui, ó. Só a doa da frente. E essa aqui ainda tá com bug, né? É. Isso aqui... Pode desligar, meu filho. Desliga que o gás tá caro. Desliga, desliga. O gás tá absurdo. Rapaz, pois eu pensei que a senhora tinha ganhado esse fogão. E eu tinha falado pra todo mundo que a dona Garvota tinha ganhado o fogão. Será que mandaram pra ela e eu entreguei no endereço errado? Meu Deus. Tem que acabar, né? É porque erros acontecem, né, dona Garvota? Não acertou. Não acertou pra casa, né? Aqui não. Ah, então a senhora não ganhou o fogão. Meu Deus do céu. É, mas é isso, né? É. A senhora é feliz com ele. Tá servindo, não tá? Tá. Vou fazer um fogão de barro pra ela. Tá sim. Você vai fazer um fogão de barro pra ela? Vou fazer. Vou fazer. Antes de finalizar esse vídeo, primeiramente agradecer a vocês, o pessoal mandou uma surpresinha pra senhora dentro de uma caixinha, bem bonitinha. Eu acho que é material de cama. A gente não entregou enxoval aqui da última vez. Entregamos, né? Enxoval de cama. Entregou. Entregamos, né? Então eu acho que a mulher mandou uma caixa cheia de lençóis e travesseiros, essas coisas, tá bom? Eu posso ir lá buscar? Pode. Posso? Vamos lá, seu Gavião. A senhora espera a gente aqui dentro. Não se mexe, tá bom? Pega uma aguinha pra mim e coloca em cima da mesa, por gentileza, que eu tô com muita sede nesse calosão. Vamos lá, seu Gavião. Pessoal, tá aqui, ó. A nossa caixa cheia de enxovais pra cama, tá bom? Aí a senhora agora precisa separar, tá bom? Tá. O que que é pra rede do seu Gavião? Seu Gavião, dá dormir em rede aí, viu? Dá aí, né? É mesmo? Eu gosto da rede. O senhor gosta mais de rede, é seu Gavião? É. Eu é. Rapaz, deixa eu tomar só uma água aqui que tá muito quente. Aí a senhora vai ali separar. Pode ir lá separar, tá bom? As roupas. Pode ficar à vontade, viu? Ai, senhor. Tá cheio de roupa. Seu Gavião disse que tá cheio de roupa. Pode abrir? Pode. Desde já, muito obrigado. Pega a gente. Muito obrigado mesmo. Tá queimando. E a senhora sabe o que é isso? Eu não sei, mas o senhor sabe quem foi. Não, mas a senhora sabe o que que é isso? Eu sei. O que é? É um fogão. Será? É. Vamos abrindo, seu Gavião vai abrir. Se tem mais alguma coisa, eu não sei. Mas o que é um fogão, é. A senhora já entendeu o que é um fogão, né? Verde já, eu agradeço. De todo o meu coração. A quem mandou. Eu não sei quem foi, mas... Uma pessoa anônima. O senhor sabe. Ela já ajudou muito a família de vocês. Eu creio. Aí ela falou assim, ó. Eu quero presentear a dona Gaia Volta com... Um dos fogões mais lindos do mercado. Isso aqui não é qualquer fogão. Não é modelo simples. Tá. É um fogão que é o sonho de toda mulher. Pode ver que a embalagem dele é diferente, ó. Seu Gavião tá fazendo a abertura aí nesse momento. Vem embalar. Foi isso aí. Eu agradeço. Do fundo do meu coração, eu agradeço. Gostou? Eu gostei. Da surpresa? Gostei. Tudo eu agradeço. Seja uma agulha. Eu agradeço. A senhora merece. Esse presente era o que tava faltando aqui na sua casa. Aham. Não é? É. Agora a casa da senhora ficou ainda mais chique. Pois é. E a senhora vai finalmente poder aposentar aquele fogão lá ou passar pra outra pessoa, né? É. Da mesma forma que ele lhe ajudou, a senhora pode ajudar outra pessoa. A dona Gaivota ficou sem palavras. Ela tá ainda tentando entender o que que tá acontecendo. A senhora ganhou um dos melhores fogões no mercado. Tá bom? Tá bom. Presente especial de uma seguidora. Fiquei muito feliz. Inclusive, é. Só Deus pra pagar tudo que ela fez. Dando muita saúde pra ela. É o que eu desejo. Muita saúde. Olha só. Olha isso, dona Gaivota. Olha a beleza desse fogão. Você acompanha nesse momento na tela. Gente, o que que é isso? Será que é elétrico? Com certeza. É elétrico, ó. Já tem um fio de energia aqui. Aí ali já tem a tomada, ó. Que a gente deixou a época da construção da casa. E agora nós vamos fazer a instalação. Gente, olha que lindo esse fogão. Falei pra vocês que era uma máquina de verdade. Lindo é ele, viu? Pode passar a mão. Pode passar a mão que ele não morde, não. Amei. Cara, que lindo. Sensacional. Lindo demais. Eu amei. Pessoal que tá acompanhando. Gente, olha isso. Que incrível. Música Agora o seu gavião vai tirar o fogão antigo. Seu gavião fazendo aqui a última instalação, já já a gente faz um teste. Mas aí, dona Ana, o que a senhora achou desse aqui? Ai, tá lindo. Só gratidão. Agradeço muito. É lindo demais, né? As cores. Preto com branco, ainda tem a cor inox também aí no meio. Mas dá para fazer o almoço nesse aqui, ó. Galera, olha isso. Esse aqui é o do forno, dona Ana. Uhum. Tá bom? Acho que ele é assim. Vamos já testar. Elétrico. A gente deixou a tomada aqui, ó. Na época da construção, a gente já estava prevendo que a senhora ia ganhar. Acho que ele não entra mais do que isso aqui, não. Deixa eu ver aí, seu gavião. Não, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Seu gavião instalações, contrate. O homem é bom. O homem é um espetáculo. É. Bora acender. É a senhora que acende. Vambora, chega mais perto. Não. Não, menino. Que negócio de isqueiro. Acabou o negócio de isqueiro. Agora é na energia. Deixa eu ver aqui, se eu tirar ele aqui para a senhora. Tá meio preso aqui, né? Só um minuto pessoal do canal. Calma, calma, meninas. Não se desesperem. As meninas do canal ficam ansiosas. Posso colocar na tomada aqui? Pode. Ô gente, casa planejada é tudo de bom, né? Foi a gente que planejou isso aqui, hein? Pois é. Vai lá, coloca o fogão só um pouquinho mais para a parede. Encosta ele um pouquinho mais só. Isso. Levanta o vidro. Tá tudo organizado aqui direitinho? Tá. Pronto. Tá certo. Abre aqui o registro do gás, por gentileza. Seu gavião fazendo todo o apoio. Calma, dona Ana. Calma. Vamos ligar aqui o seu fogão pela primeira vez. Olha, talvez ele não pegue de primeira porque o gás tem que circular. Tá bom? Pode tentar acender o seu fogão nesse momento. Teste. Não? Calma. É normal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa, pronto. É porque o gás tem que circular bastante. Vamos abrir logo todo? Deixa circular aqui legal. Aí. Pronto. Meu Deus, menina. A senhora apertou, o bicho deu um. Vamos apagar que o gás tá caro demais. Vem, seu gavião. Aprender também. Às vezes vou estar sozinho e quer ferver uma água. Só o que o homem sabe fazer é ferver água mesmo. Vai. Não, pro outro lado. Pressiona ele pra baixo. Isso. Agora aperta, meu filho. Aperta, menino. Não. Vixe. Não. Olha, tá vendo, gente? Como o homem tem uma dificuldade. Aqui, ó. Vai. Aperta. Isso. Tá vendo? O seu gavião ainda não aprendeu. Deixa eu desligar. Vai, seu gavião. Bora aprender. Girou. E... Ah, menino inteligente. Dona Ana, nós estamos indo embora, tá bom? Presente maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui mais uma vez pro pessoal. O presente incrível que a família do seu gavião recebe na data de hoje. Aqui dentro tá o nosso forno, tá? A senhora vai fazer muito bolo. Olha, tem que tirar esses adesivos aqui também, viu, seu gavião? Tira lá. Não pode deixar nada. Gente, olha que lindo. Que fogão mais lindo, maravilhoso. Deixou a cozinha de vocês ainda mais bonita. Coisa de outro mundo. E aí? O que a senhora tem a dizer pra esse povão? Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz. Foi mais um sonho meu realizado. E só gratidão. Agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigada. Obrigada. Tamo junto. Um beijo especial pra nossa seguidora, que lembrou da senhora. Um abraço. Ela ajudou muito aqui na reforma da casa, na mobília. E aí nos agraciou com essa surpresa incrível. Que Deus dê pra ela muita saúde, muitos anos de vida, muita saúde. É o que eu desejo, porque a saúde é tão importante. É isso? Seu gavião também quer dizer alguma coisa? Meu dinheiro auxilia, mas não compra saúde. É verdade. Ele auxilia. A saúde é a coisa mais importante. Muito obrigado, galera. Muito obrigado pelo presente. O senhor gostou, meu filho? Gostei demais. Lindo demais. Não é isso? Em breve a gente se encontra novamente. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.